MÚSICA 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 Se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do fato do cungado, foi em mão Quando vem que o tempo tá, meu dedo aí, eu sou o putão Pela corra, eu sempre java, meu amigo, me fujibu Eu tô chave, eu tô tripado, cara, eu tô mais impuro Pesta um braço ao meu favor, é a tropa do submundo Eu tô fatiando espaço pra derrota, meu amor Chique gale, o corte é lançado, o corpo do gol de da pare Tá pela metade, não tem volta, não se engane Esquece retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição, no domínio do vilão Eu só faço o meu ganho, eu sei que eu tô além da sua percepção Eu sou o maior, eu sei que eu tô na rola, mas é invernal Em olhar pra cima, eu ampliei minha expansão Ele olha, ele olha, ele olha, ele diz all Eu sou o rei da maldição Tem panela de grosso, tá de sorrisão Meio de geral, é um meteoro, eu tô tão caro Jogo é o fim do jogo, porra, eu tô te solando O general, mas o regra no peito é passando mal Eu não sou seu batalheiro, você tá sempre no controle Agora eu tô no toque, bem o tal do good, entendeu? Falando na de hoje, eu sou o maior e na de hoje Não é direto, se passou pra mim, tá claro quem venceu A gente emarrorava, minha time dispara Se atravessava o seu espaço, ninguém esperava Eu sempre fui o cara, aquele que te intimidava E tu falava que ganhava, e nem cansava Mas morreu, ou será que não? Eu não sei pra reinar, eu emana, escuro em nada Esmantelando o inimigo na minha visão Sempre tranquilo, sentado no trono, repara a refeição Eu sou o chefão, sempre sou infinito Tete a tete, eu saí na mão É pressão que tava ganho, tá estirado no chão Pela metade, decepção Quem pensou foi o rei da anjo? Se usa o do turismo, como a me sentindo vai girar De baixo, melhor que o rejame, você sabe o fim O abcí da expansão Não é como eu, mamara, mãe Essa mina é diferente, o inferno na sua visão Você tem que arracinar do calor O que é o que é chegando nessa direção? Diversos braços e olhos, você quer pisar Todos me conhecem como um monstro do passado Há mil anos, crianças e mulheres, todos eram almas São mais forte, feiticeiro, nunca foi adversário Rangue o carreiro dessa dimensão O imedas se pirralha e deixa isso na minha mão Lembra do pacto, o contrato foi em vão Eu tô liberto, tem custa meu dedo aí, eu sou o coutão Eu sou o coutinho, sempre tá, eu lamego, me pude figura Eu dou o chá, eu tô brincado, cada vez sou mais de burro Desce o braço, a minha mão é a tropa do submundo A do passe, eu me pude pra derruta, meu amor Cheque ganho, um corte é rançado, o corpo do gojo ta bene Tá pela metade, não tem volta, não se engane Vai se retornar o suco, não volta e te bane Você caiu na perdição, no domínio do vilão Eu já passei o moderno, sei que eu tô além da sua perseguição Eu sou o maior, eu sei, eu vou narrar, mas sempre não Vem olhar pra cima, eu amplio em visão Você passa, ele olha, ele olha, ele olha, é de visão Eu sou rei da maldição Eu sou rei da maldição Eu sou rei da maldição